O plenário da Câmara Municipal de Parnaíba, Carlson Pessoa, vereador do DEM, com assento nesta Casa Legislativa, vem nos termos da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal requerer que, após ouvido o plenário, seja concedido o uso da tribuna livre ao senhor professor Maurício Júnior Barbosa dos Santos, em nome do projeto apostolado triunfo do Imaculado Coração de Maria, na sessão ordinária em formato híbrido do dia 15 de dezembro do corrente ano, no horário das 10 horas da manhã, para tratar sobre a defesa, aspas, defesa da liberdade e o malefícios do passaporte sanitário, feche aspas. E por considerar pleito justo e de relevante interesse coletivo, esperamos contar com o apoio de todos os vereadores para aprovação desta proposição. Sala das Sessões Plenárias, da Câmara Municipal de Parnaíba, Estado do Piauí, em 13 de dezembro de 2021, Carlson Augusto Cornelio Pessoa, vereador do DEM. Isso é um pedido de tribuna livre, isso é a casa do povo, democraticamente nós temos que ouvir. Fui solicitado na semana passada, este grupo da Igreja Católica, pelo que eles colocam aqui, entre aspas, defesa da liberdade e o malefício do passaporte sanitário. Eles querem defender a tese deles. E, para tal, usarão a tribuna, se for aprovado, amanhã às 10 horas, formado por professor, advogado, religiosos. E eles têm uma tese em relação ao passaporte sanitário, e gostaria de defender. Muitos estão, inclusive, muito preocupados com a questão da obrigatoriedade da vacina, que alguns não querem. Repito, eu tenho um posicionamento político de direita, isso é bem claro, já ficou bem claro. Mas eu já estou doido para tomar o reforço. Já estou doido para tomar o reforço. Estou contando os dias, faltam 20 dias para tomar o reforço. Uso máscara, mesmo que disseram assim, está liberada a máscara, eu vou usar nos locais fechados. Eu tenho meus posicionamentos. Agora, nós aqui, neste poder, temos por obrigação de ouvir a todos. E eu acho interessante, porque obrigar não é nada, não é nada interessante obrigar nada na vida da gente, já que vivemos numa democracia. Continue a discussão com a palavra...